Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Forster e beleza mais um vídeo, nós estamos de volta com Hearthstone e vamos fazer aqui a taverna da semana, que inclusive eu já dei uma olhada e vamos ver aqui, montagem de decks, as horas inteiras querem entrar em contentas por você, começa com um deck pequeno, vai recrutando envios para a luta, beleza, vamos jogar aqui de que? A missão que eu tenho aqui, aquelas missões diárias é de jogar 5 tavernas, jogar de bruxo, eu tenho jogado muito de bruxo, então vamos de bruxo, então aparece aqui, eu monto sua equipe à medida que joga, boa sorte, então é o seguinte, é meio confuso, pode ver que a gente quase não tem carta, então cada carta que a gente joga, ela volta para o deck, Então a gente começa com algumas cartas aqui, esse frango, essas magias, duas coins, não lembro quais são as outras três não, acho que é mais três frangos, galinha na verdade né, e todo turno a gente pega uma carta Nossa, um asa da morte Caraca Tá, acho que eu vou pegar esse cara aqui vai, eu vou pegar um frango Quando jogar um card, eu embaralho uma cópia dele, tá, então a partir do momento que eu jogo, uma cópia do card vai para o deck Então O que que a gente faz, vamos dar mais uma vida aqui Tá bom Ah, e todo turno sua mão muda né Então é assim que é o esquema do Dessa taverna aqui da semana Quebrar a janela aqui Tá, ele vai, meu Deus Quanta galinha Nossa, o cara tem quatro galinhas Ele não quer saber não, ele foi, tudo fez Tá bom Pô, mas tá difícil de vir um Alguma coisa mediamente boa aqui Tá, já entendi, já entendi, agora deixa eu jogar aqui, por favor Tá Nossa, ótimo, nada pra jogar no próximo turno né Que coisa excelente Então é um pouco confusa né Mas Funciona assim a taverna Ah, meu amigo, você não deve ter tanta opção pra fazer assim não Quebrar o telhado aqui Tá Meu Deus, eu nunca vou matar isso daqui Caraca, quanta galinha mano Nem eu nem ele pegou uma carta boa até agora de monstro Tá Pô, mas Ele morre pra qualquer galinha mano Pega ele né Ah, eu posso fazer ele, mas O ideal é fazer ele no próximo turno né Que eu posso dar um uso ao poder heroico pra ele ficar 6-6 Tá Matar um pouco dessas galinhas E é isso Ah, isso daqui vai ser útil hein Ele só tem galinha, ele só invoca galinha até agora Então vai ser bem útil esse cara aqui Lembrando que a partir do momento que eu jogar ele vai ficar uma cópia dele no deck né Tá, beleza Hum Isso daqui também pode ser bom, mas eu vou jogar ele Vamos jogar uma galinha também Beleza Vamos ver se ele, às vezes ele pode ter pego um monte de magia né E Como você sabe né Mas tá difícil aqui Até agora nem eu nem ele vou ficar com nada de bom no campo Eu não gostei muito dessa taverna não, mas Só porque eu tinha que abrir a boca né O cara pegou um Stalag Tá Tá Sempre com 3 de catar o card Mais um, mais um Destruir um lacar aleatora para cada jogador Não, compra um card É Bênis de ataque com esse frango aqui Vou jogar pelo corpo né Obviamente não por comprar carta Caraca o Stalag mata com uma só né mano Aí é tenso Tá Uma moeda só A gente vai ter 6 manos Não, a gente pode fazer A gente vai ter 6 manos A gente joga ele Usa o coin Usa o poder heroico Ele vai ficar 6-6 Caraca A gente pode jogar ele quase todo turno A gente tem que pegar alguma remoção de campo aqui Pô se a gente pegasse um Hellfire aqui Olha esse é perfeito Matava todo o campo dele E aí ele ficava minha criatura viva Tá, mas não veio Se ele ensina um demônio Não Esse aqui pode ser bom Congelo ele Tá Isso aqui é aqui Certo Deixa eu congelar ele Beleza Tá difícil de acabar né Porque cara Eu não consigo Até agora Eu praticamente nem acertei ele Não consigo Passar do campo dele Nossa Eu dei isso aqui Tá Argos Caraca Não dá tempo Velho Não dá tempo Mano Por que Por que Que você foi jogar isso daqui Velho Me explica Não dá 15 segundos Não dá tempo De jogar Olha isso Que zoado Mano Não Mentira Você não fez tudo isso Ah Muito obrigado Tá Ele tirou o cara Caraca Isso aqui foi uma jogada E tanta hein Mano Putz Acho que depois A gente perdeu Como é que eu mato Aquilo ali Não mato Não mato No final Se eu troco o seu Mais um Alacar Ele ator Ah Muito bom Muito bom mesmo Ótimo Tá bofando as cartas dele Encorajador Encorajador Muito bom Tá Eu acho que depois Depois desse Nefarin aqui Foi quase Parece que A gente decretado A nossa derrota Né Vamos Se você puder jogar Hoje ainda Eu agradeceria muito Viu Se você terminar Sua jogada Hoje Você tem 5 cartas Não tem muita opção Para você fazer Tocar o cena Tá Não É Não Não tem como Né Cutou com o grifo Tá Tá Tudo bem É A gente perdeu Né Vou dar um Desistir Beleza Mais uma partida Aqui Estamos Contra um sacerdote Contra um ladino Tá Isso aqui é bom Em turno 2 Eu não tenho moeda Né Vou pegar isso daqui Tá A única coisa que a gente faz É isso Quebrar as coisas da Ariana De novo Quebrar as coisas da Ariana de novo Inclusive essa 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 taverna Que demorou Para sair Eu estou gravando um pouco Depois que ela saiu Um dia depois Mas quando ela foi sair Ela poderia ter saído antes Depois eles adiaram Me liberaram só de noite E tal Então demorou para sair Essa taverna aqui Não Sério mesmo Você pegou a mesma carta Que eu Cadê Opa Aí Eu gostei Tudo bem Que ele pode bater aqui E trocar Mas isso daqui Vai voltar para nosso deck Sempre Então A não ser que ele pegue Uma coisa muito a pena Porque a minha sorte Hoje está difícil Eu tenho jogado bastante Com Com Reno Range Lock E Algumas Tem hora que eu perco Bastante Dou muito azar Mas No geral Eu estou aprendendo Um pouco a jogar com deck Está sendo Está me saindo bem É um Mano É um deck muito bom Eu vou trazer ainda em vídeo Para vocês Eu mostrei ele em live Mas acho que em vídeo Eu ainda não mostrei Bom Vamos ver Com a abertura Com a abertura Das próximas alas Como vai ficar Ah Eu vou ter que pegar isso Velho Eu não queria Mas Vou pegar esse frango aqui Beleza Aqui Voltamos para a mão Assim a gente precisa Só de uma magia Para utilizar nela Para ganhar o escudo divino O ruim é que demora Essa taverna Cara Todo túnel Eu escolho Ele escolhe Eu escolho Ele escolho Eu escolho Eu escolho Tá Isso aqui voltou Né Vamos ver o que ele vai fazer Outra daga Coim Frango Ué Ah Ele só jogou Para ter Opa Opa É muito date game Mas Eu nunca Eu não tenho solidária Eu queria usar ela Uma vezinha Só se quer Tá Vou trocar Claro Vou usar coin Também Só para Só para voltar Para colocar uma cópia dela No deck O bom aqui Tipo Eu toda vez Ele mata o meu campo Eu mato o campo dele Eu mato o campo Eu mato o campo dele Mas Ele está perdendo vida No processo Eu não Então Estamos numa mínima vantagem Aqui por enquanto O desenho dessa carta É bem da hora Tá Pegou um raptor Essa carta aqui Está sendo muito boa Nos decks de ladino No ranked Tá Ok Vamos conseguir matar ele Então Coloca uma cópia de lacai Aleatória do deck Não Coloca uma cópia de lacai Aleatória do deck Do oponente No campo de batalha Tem uma grande chance De ser uma galinha Vamos pegar esse cara Vai Tá Calma A gente dá mais um de ataque Ele vai ganhar shield A gente mata Galinha Galinha A gente dá mais Tá bom Ok Ganhamos o nosso pack Minha missão E aceleramos o processo Então Pra gente finalizar o vídeo Aqui Vamos ver o que a gente Pegou no pack Uma lendaria Eu nunca abri uma lendária Em vídeo Vai Eu vou abrir tudo De uma vez Opa Tá É Mais ou menos Quando iniciaram o pentis É Tá Poderia ser Um gigante Um gigante derretido Poderia Que eu tô buscando Poderia ser aquele cara Que rouba o escudo divino E Poderia Mas Não foi Infelizmente Então é isso Essa daqui é a taverna da semana Eu vou ter que fazer ela Por causa da missão Eu não quero rodar a missão É uma missão bem facinha Então eu vou fazer ela Apesar de eu não ter gostado muito Essa é uma Bem interessante Mudou bastante coisa Agora com essa mecânica nova De De Descobrir cartas Tá sendo bem interessante Essas tavernas Mas é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esquece de deixar seu like Seu comentário Se inscreva caso você não seja inscrito Me siga nas redes sociais Facebook, Twitter Meu nome é Força X10 Aparecem tudo No final do vídeo Tem os links na descrição Na descrição tem todas as minhas pelícias Incluindo o pelíde de Trove Incluindo o pelíde de Headstone Trove não Meu Deus Tô com Trove na cabeça Nós vamos ficando por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Valeu Falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau